Capim dourado, pois não? Capim dourado é um mato que só... Pode falar alto. Eu não vou gritar, não. Não, o que você estava falando? Capim dourado é um mato que só existe no Tocantins. É um capim realmente dourado. Capim dourado. Aqui, ele chega como exportação, em fã, ele chega como... E é totalmente caro. Vem aqui. Caldo de cana foi fome. Não, vai, continua. Não quero mais falar. Não, não, eu acho interessante, eu não estou zoando. É verdade, isso é mesmo. Não, depois eu vou te contar. Não vou falar mais agora.